Livro de Provérbios, capítulo 2 Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus Pois o Senhor é quem dá a sabedoria da sua boca procede o conhecimento e o discernimento Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo protege quem anda com integridade Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas Que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas Têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com as suas palavras Que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro E ignora a aliança que fez diante de Deus A mulher imoral dirige-se para a morte que é a sua casa e os seus caminhos levam às sombras Os que a procuram jamais voltarão Nem tornarão a encontrar as veredas da vida A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem E a manter-se nas veredas dos justos Pois os justos habitarão na terra e os íntodos nela permanecerão Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados